RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite amigos, muito bem-vindos ao programa Inteligência Emocional deste domingo aqui na RDC-TV. Já é hábito para você, né? Todo domingo, 10h30 da noite, após a nossa resenha esportiva com o Cadu Oliveira, com o Inteligência Emocional fechando a programação da RDC-TV. Para conversar conosco hoje, Clarissa Mandelli, ela é terapeuta energética e fala sobre algo muito interessante dentro da gestão das emoções, que é o que a inteligência emocional também engloba, trazendo para a gente um conhecimento novo, principalmente algo que eu tenho muitas dúvidas e também muitas questões que quero fazer e ouvir, que é sobre as barras de áxias, como se trabalhar isso, que forma que se trabalha, enfim. Clarissa Mandelli, muito obrigado pela presença, bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada, gratidão pelo convite, prazer em estar aqui com vocês. Você que é de gramado, né? Sim. Você vai dar serra para estar conosco hoje aqui. Exatamente. Muito bom, muito obrigado pela presença. Lembrando que você participa conosco através da hashtag RDC Inteligência Emocional. No Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, você acompanha todas as redes da nossa empresa através da RDC TV Digital. Está passando aqui embaixo, você anota ou já vai agora mesmo no celular e já participa conosco, falando, contribuindo com as suas opiniões dentro da nossa programação. Clarissa, o que é exatamente o que faz uma terapeuta energética e o que engloba o nome do nosso programa, Inteligência Emocional? Ok. O que eu faço é transformar a vida das pessoas a partir da energia e da consciência. É algo fantástico que eu recomendo para todas as pessoas que desejam mudança. E quando nós falamos em mudança, muitas vezes achamos que é algo tão grande, mas eu estou falando de pequenas mudanças no dia a dia. para estar consciente e perceber o que funciona para você de verdade. E parar de funcionar a partir da realidade das outras pessoas. Gerir as suas emoções a partir do que acontece. Sim. Muito bom. Essa é uma, até a própria Inteligência Emocional fala muito que a vida é 10% do que acontece e 90% da forma como eu reajo. Exatamente. O doutor Nelson Spritzer chega a dizer que é mais do que isso, que é mais de 90%. Chega a 95%, 96%. Sim, sim, concordo com ele. Agora, exatamente as barras de áxias, que é talvez a forma mais divulgada do teu trabalho. Sim. E até me chamou a atenção quando a Carol me ligou, a tua assessora, e disse olha Fabiana, a gente trabalha com expansão de consciência. E eu sempre trago aqui no programa e sempre falo, me torno repetitivo, mas é porque é algo que realmente é importante, de que a Inteligência Emocional e a própria expansão de consciência é algo que deveria ser utilizado já na escola, nas crianças. Sim. Já que isso poderia trazer benefícios para os jovens, hoje jovens, se eu tivesse tido isso na minha infância, depois adultos, enfim, trazendo uma sociedade mais bem preparada para enfrentar a vida. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, eu concordo contigo, deveriam ter ensinado para a gente desde o nosso primeiro dia que a gente nasceu. E quando a gente fala de expansão da consciência, antes vamos falar um pouquinho sobre o que é a consciência. É algo muito simples, consciência inclui tudo sem julgamento. E nos ensinaram, desde que estamos aqui, desde crianças, de que se julgar e julgar as outras pessoas, e julgar tudo é a forma de estar aqui. E esse é um ponto de vista que nós compramos como verdade, que eu não concordo. E eu conheci algo diferente, que sim, é as barras de axis, que tem exatamente a proposta de soltar esses julgamentos para a gente descobrir o que de verdade funciona para a gente. E as barras de axis, efetivamente, se trabalha de forma realmente sinestésica, se toca? Sim. É toque das mãos em pontos específicos que existem na nossa cabeça e ao redor dela. Basicamente, é como formatar um computador. É uma terapia corporal, ou seja, a pessoa fica ali deitada na maca e um terapeuta de barras de axis vai tocar com suavidade na cabeça. Esses pontos é como se fosse a nossa caixa preta do avião. Como se resetasse uma máquina. Sim, exatamente. Ali estão todas aquelas informações, pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes, crenças e pontos de vista que a gente só vem armazenando, só vem lotando o nosso computador. E exatamente como um computador, quando ele está cheio, não adianta a gente querer instalar um programa, por mais incrível e novo que seja, não tem espaço. Então, passar por essa experiência, ou seja, fazer uma sessão de barras de axis é formatar o nosso computador. Isso traz um alívio e uma mudança de forma muito mais fácil. Bom, e isso acontece a partir de uma conversa, de uma consulta com você, onde a pessoa vai apontar aquilo que ela, na visão dela, no julgamento dela, ela vislumbra que não está fazendo bem ou que não está correto. E aí, a partir disso, você vai exatamente onde as barras de axis indicam que você tem que operar, entre aspas, né? Operar no sentido de realizar um trabalho de ressignificação, enfim. Interessante essa tua pergunta, porque barras de axis é diferente disso. É diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Não precisa falar qual é o problema. Não tem necessidade de dizer qual é a dificuldade. Claro, eu sempre pergunto para quem procura, até para conhecer um pouco a pessoa e saber o porquê ela está ali, o que ela vem buscar nessa sessão. Mas o grande lance é que não precisa falar. Nós tocamos todos os pontos. São 32 pontos, uma sessão que dura, em média, uma hora. São 32 pontos? É um sistema inteligente, 32 pontos, de forma bem suave, não chega a ser uma massagem, também não é uma pressão, é um toque realmente suave. E a partir disso, ocorre, na verdade, uma descarga elétrica no nosso cérebro. Apenas com energia, não tem nenhum equipamento. Não, não, é somente com as mãos. E é algo extremamente relaxante. Bem, 99% das pessoas que passam por essa experiência, pelo menos lá comigo no meu consultório, dormem e até roncam. É algo realmente que promove muito relaxamento, muito alívio, mas cada pessoa passa pelo processo de uma forma diferente. Não significa que nem todas as pessoas vão dormir. Tem pessoas que acessam memórias passadas, lembranças de quando eram pequenos, têm sensações físicas, mas a maioria dorme, relaxa e quando acorda, já está tudo diferente. Foi interessante como existem situações para ajudar nesse sentido. Quando a gente fala, por exemplo, de um processo de coaching, para a gente indicar, ou pelo menos encontrar algo que não está regular na vida da pessoa, a gente coloca a roda da vida, para se indicar lá, para ver o que está embaixo, ou está abaixo daquilo que a gente espera. Na PNL, existem outros processos, a própria linha do tempo para buscar alguma coisa que não está bem resolvida dentro da gente mesmo. Sim. Nesse caso, não precisa nada disso. A pessoa vai ser submetida ao processo de barras de axis, vai fazer a sessão dela e vai conseguir encontrar o que ela precisa melhorar no jeito de viver, de ser, de pensar, mais ou menos isso. A grosso modo, colocando... É por aí mesmo. De um jeito diferente, sem precisar falar, ok? Mas, barras de axis é o início, que já é algo grandioso. Dentro de axis consciousness, que é um conjunto muito grande de ferramentas, processos corporais e processos verbais, que foi descoberto nos Estados Unidos, chegou faz pouco tempo aqui no Brasil, existem outras ferramentas para fazer o que você falou, Fabiana, para ir além, para saber o que tem por trás daquele problema que a pessoa está relatando. Muitas coisas já são deletadas na sessão de barras de axis. E é claro que quando a gente dá continuidade, o resultado é cada vez melhor. Mas para resolver situações específicas que estão por trás, que a pessoa ainda prendeu e não soltou na sessão, aí a gente entra com outras técnicas. Muito legal. Totalmente diferentes também. Vou voltar a falar mais sobre isso. Muito interessante. E é, como falei agora há pouco, mais outra forma de encontrarmos o equilíbrio na vida. porque a gestão das emoções talvez seja o grande segredo. Existe até o Secret, que é um livro e um documentário antiguíssimo, mas que é o princípio desse conhecimento. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu tive algum contato com isso foi vendo o documentário do Secret, que foi o que acabou sendo a consequência do livro. E aí já existe uma outra situação que a gente está trazendo com a terapeuta energética Clarissa Mandelli, que vai nos falar ainda mais no próximo bloco. Eu quero saber sobre essa questão da expansão da consciência para as crianças. Quero saber daqui a pouquinho isso, porque é muito legal, até para que os pais que estão nos acompanhando agora em casa possam ter ideia do que daqui a pouco pode ser feito a partir de agora, mesmo sem ser submetido a uma sessão ou em casa, já que se eu estiver falando bobagem você me corrija, já que muita coisa a gente pode começar dentro de casa a partir desse conhecimento que a gente está colocando aqui no nosso Inteligência Emocional, que volta daqui a pouquinho após o nosso intervalo. Lembrando que a produção é da Nina Chari e da Alexia Ventura, nossa equipe técnica com o Barone, com o Beto Tormes e com o Walter Castanho e também todo o pessoal lá da suíte acompanhando o nosso Inteligência Emocional, que volta já. Voltamos com a Inteligência Emocional deste domingo aqui na RDC TV. Você já está acostumado, sempre às dez e meia da noite, Inteligência Emocional, fechando a programação domenical da nossa emissora nos canais 24 e 524 da NET para 27 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Você participa através da hashtag RDC Inteligência Emocional e também nas redes sociais você procura RDC TV Digital, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, toda a programação para você conferir também nestas plataformas. Estamos recebendo hoje a terapeuta energética Clarissa Mandelli, que está nos trazendo um conhecimento que ela já é expert nisso, ela é de gramado, tem suas pacientes que passam por esses processos por lá e de todo o estado, imagino eu, que vão lá para conversar com você. Agora, Clarissa, exatamente a expansão de consciência, de que forma se trabalha principalmente nas crianças, já que quando a gente fala de PNL, de Programação Neurolinguística, eu sempre gosto de colocar que nós nascemos como um Vinchester vazio e as informações vão sendo colocadas pelos nossos pais, nossos familiares, com quem a gente vive. Nesse caso, a expansão de consciência, o que ela proporciona dentro desse contexto, já que uma coisa não difere da outra, a pessoa pode ter um conhecimento de Programação Neurolinguística, o que é exatamente isso que expliquei, e o teu trabalho, ele aprimora tudo isso também. Exatamente isso, Fabiano. É assim, eu tenho uma pergunta aqui, ao invés de te dar uma resposta, a pergunta é como seria se as crianças tivessem acesso a isso o quanto antes? Que realidade mais grandiosa a gente pode criar a partir disso? Esse é o meu convite para você. Se você é pai, se você é mãe, se tem crianças na sua família, saiba que existe um caminho muito mais fácil, muito mais rápido para se obter, para criar, porque a partir das crianças, a mudança vai acontecer de forma muito mais rápida, muito mais intensa. Além das sessões, eu também facilito os cursos, e todas as crianças são muito bem-vindas. e não precisam pagar pelo curso. Isso é simplesmente fantástico e é o maior presente que a gente pode dar para o mundo para acelerar esse processo. Se nós formos esperar somente pelos pais, até eles despertarem, até fazer todo esse movimento, acaba demorando muito tempo. E é por isso que eu tenho uma grande novidade para contar muito em breve. Ah, achei que ia ser agora, já em primeira mão. Pode ser agora? Pode ser que manda. Então, vamos lá. Então, eu estou desenvolvendo um projeto nas escolas. O meu desejo, a minha escolha é levar essa terapia, que é fácil e rápida para se obter os resultados, para dentro das escolas de forma gratuita. Puxa, fantástico. Sim, muito fantástico. É algo que eu sei, eu simplesmente sei, que muda o mundo. E que cria exatamente essa realidade diferente do que a gente vê hoje. E como que é introduzido isso nas escolas para as crianças? Já que, para que elas tenham esse entendimento, você tem que usar uma linguagem diferente, uma questão mais didática, enfim. Bem, eu estou bem no início do projeto, tá? Na verdade, esta semana, começa o piloto do projeto. Ou seja, eu escolhi uma escola ali de gramado para iniciar esse trabalho, essa proposta. Nós vamos iniciar com um grupo de adolescentes. Eles estão em uma faixa etária entre 14 e 16 anos. E depois nós vamos levar para as crianças, né? E juntamente com a diretora da escola, foram selecionadas oito pessoas, oito alunos, com muita dificuldade nas notas. E eles foram convidados a participar, a receber dez sessões de barras de axis, cada um. Todos eles toparam. Rapidamente eu expliquei o que poderia acontecer. Já é meio caminho andado, né? Quando a pessoa quer ser submetida a um processo deste, já é porque ela está apta a receber essa informação nova. Exatamente. E essa é a chave. Eu posso estar aqui falando um monte de coisa, tentar convencer, que a gente não convence ninguém de nada, mas tem que partir da pessoa. Essa é a chave para a mudança. Quando a pessoa escolhe, a mudança pode acontecer de forma fácil. Então, essa semana começa, vai ser uma sessão por semana. E todos eles vão responder um questionário, onde nós vamos fazer um levantamento das dificuldades e das emoções, uma lista de emoções, onde eles vão assinalar o que eles sentem, com o que é difícil de lidar, situações em casa, o que eles sentem diante de uma prova. Enfim, né? É uma ficha de anamnese para que possamos descobrir como é a vida deles antes de receber a primeira sessão, durante as sessões e ao final. Legal, muito bacana. Agora, me chama a atenção e eu vou te questionar em relação a isso. a partir desse processo, e aí, obviamente, teremos os resultados. Nesses processos que serão feitos, serão essas sessões onde você vai desenvolver esse trabalho de... que é o sinestésico, onde você vai... Cada uma das sessões, você vai fazer esse processo de uma hora com cada um deles. Sim. E eu não vou fazer isso sozinha, claro que não. Eu convidei os praticantes de barras de axis que já fizeram o curso comigo. Eu convidei eles se eles gostariam de ser essa contribuição e uma grande parte deles topou esse desafio e estão indo assim, ó, de coração para criar essa mudança, para contribuir com essa mudança com eles. Que bacana. E eu fiquei super satisfeita. A gente não faz nada sozinho, né? Nunca, nunca, nunca. Exatamente. É sempre uma equipe. Sim, é uma equipe. Agora, Clarissa, ainda sobre esse processo que é muito bacana, te parabenizar pela tua iniciativa, né? Todo mundo que dispõe de tempo para fazer algo para o próximo e ainda mais para adolescentes, que é o futuro do nosso país. Dentro desse processo, as crianças foram escolhidas por terem dificuldade na escola, você já colocou para nós aqui. E hoje, no teu consultório, você já trabalha com adolescentes que têm esse desempenho ruim, inotas e tudo mais, comportamento? Sim, trabalho, mas o maior número de pessoas que me procuram são adultos. Alguns levam seus filhos, né? Mas eu não tenho um grande número de adolescentes. Quem mais me procura são adultos que estão passando por dificuldades de ansiedade, dificuldade de estar presente, depressão, abuso, todo e qualquer tipo de abuso. Estresse, dores físicas, emocionais e quem tem muita dificuldade aí e não sabe nem o que é inteligência emocional, que realmente explodem a qualquer momento. Agora, é interessante que você colocou isso, né? Dessa série de incidentes que acontecem com crianças e adolescentes. Nas vezes que eu conversei com palestras ou workshops para essa faixa etária, é impressionante o que tem muito mais do que a gente imagina desse tipo de situação ainda, né? Em pleno 2018, o que tem de situações dessas onde a criança tem um bloqueio em função de um abuso, às vezes dentro de casa, o que é, olha, revoltante. É muito revoltante. Mas deixa eu te questionar só em relação a isso. Você falou, a gente falou agora do processo das barras de axis sinestésica com toxa. Sim. E os processos verbais? Ah, os processos verbais é uma das coisas mais estranhas que eu já vi no axis e simplesmente funciona. Por quê? Porque ele foi desenhado para acessar a nossa mente insana. Ou seja, entendê-lo cognitivamente não tem como. É algo impossível. E é exatamente nessa mente insana onde estão todas as respostas para a vida que a gente está criando sem perceber, né? Então, são... O processo verbal nada mais é do que uma pergunta que traz à tona uma energia, a energia do problema, da limitação, da dificuldade que existe. E com o uso de uma ferramenta do axis chamada denunciada aclarador, é feita uma... É como se fosse um aspirador de pó que faz assim... E limpa a energia que nos mantém presos em alguma situação que a gente não consegue mudar simplesmente com esforço. Não, eu vou reagir assim. Não, agora eu vou fazer isso porque eu entendi que é assim que eu tenho que sentir e agir. Então, é algo que ultrapassa a nossa mente lógica e vai na origem. Muito bom. E não tem como explicar não, viu, Fabiano? Pois é, eu ainda estou em dúvida. Eu sei que pedi uma resposta, mas não tem como explicar. Eu vou te questionar mais no próximo bloco porque eu fiquei em dúvidas. Mas é interessante salientar e te parabenizar mais uma vez pela tua disponibilidade de estar passando isso para as crianças em escolas. E eu sempre que converso com políticos e sou repetitivo em falar isso, mas é bom porque uma hora muitos deles vão estar assistindo, aqueles que eu converso pessoalmente já ouviram da minha boca isso, que como é importante trabalhar e abrir espaço para que esses profissionais, como você que está se disponibilizando a isso, de passar esse conhecimento que pode refletir exatamente tanto para uma sociedade mais inteligente na gestão das emoções. Para não ser repetitivo e falar inteligente na inteligência emocional, mas inteligente na gestão de emoções. Porque aí vem o respeito ao professor, que é recorrente, o respeito a uma série de outras em casa, com colegas, enfim, a gente vai longe. Bom, já voltamos com mais Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Vamos para o nosso terceiro bloco, recebendo hoje a Clarissa Mandelli, terapeuta energética, que veio para conversar conosco sobre esse processo maravilhoso chamado Barras de Axias. Eu confesso que sabia muito pouco, mas acredito que tudo que a gente traga para contribuir dentro desse nosso assunto principal, que é a inteligência emocional, e aí tem a PNL, tem o coaching, aí a gente vai longe trazendo conhecimento e levando até você, quem sabe, uma palavra e outra, uma frase, um conhecimento novo, uma vida melhor. Já voltamos com mais Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Voltamos com a Inteligência Emocional deste domingo, recebendo hoje Clarissa Mandelli, terapeuta energética, que está falando sobre o processo Barras de Axias, que é muito interessante, inclusive ela já nos antecipou no bloco anterior, que estará fazendo esse processo também gratuitamente para uma escola na cidade de Gramado, de onde a Clarissa vem para nos trazer esse conhecimento e que com certeza vai engrandecer você também nessa noite de domingo. Lembrando que você participa conosco através da hashtag RDC Inteligência Emocional no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Você acompanha todo o material, toda a programação da nossa RDC TV também nestas plataformas. Clarissa, de forma bem didática e bem clara para quem ainda não entendeu ou quem ainda não captou o que a gente está querendo dizer com o processo de Barras de Axias. Que didaticamente você resumiria esse processo? O que ele é, o que ele proporciona e o resultado que ele tem? Maravilha. Barras de Axias é um nome que a gente dá para uma terapia através do toque na cabeça, um toque suave que vai promover uma formatação no nosso computador, ok? Sabe aquilo que é difícil para você fazer? Teoricamente você sabe exatamente como você deveria pensar, o que você deveria fazer, como você deveria sentir, mas na hora que o fato acontece, uma força muito grande faz você repetir aquele padrão que não está funcionando? Exatamente isso, Fabiano. Quando a gente passa por uma sessão de Barras de Axias, nós vamos apagar esses arquivos que fazem com que essa repetição sempre esteja acontecendo, daquilo que não funciona mais. De forma natural, fácil e simples, nós podemos promover mudanças em qualquer área da nossa vida que a gente queira e que a gente nem imagine que esteja bloqueado, simplesmente tocando na cabeça. algo relaxante, que vai atuar no nosso cérebro, dando um descanso. Sabe quando a gente está com aquela conversa mental, a gente não para de pensar um minuto, não consegue nem dormir por causa disso? É algo que limpa a nossa mente, abre espaço para reações novas, para possibilidades novas, porque o nosso passado não se projeta mais no futuro, como é até agora, como foi até então. E é um processo, Clarissa, que é exemplo do que acontece, por exemplo, na programação neurolinguística, que ele deve ser feito várias vezes até ter esse resultado, ou ele é automático? Você faz o processo e imediatamente você deixa de ter a mesma atitude a partir da mesma ação, sem repetição desse processo, ou ele é automático? Ele é automático, mas eu sempre recomendo dar continuidade. Por quê? Porque a cada sessão ocorre uma maior desconstrução daquilo que não está funcionando. O corpo vai soltando, vai liberando, vai apertando o delete, mas em arquivos diferentes, não é uma repetição daquilo. Olha, tem que fazer dez sessões para isso aqui. Não, a cada sessão a gente vai ampliando e vai mudando mais. E aí é apenas uma escolha. Quanta mudança de verdade aquela pessoa deseja? Tem muitas pessoas que fazem apenas uma sessão e, uau, uma imensa transformação na sua vida. Tem outras pessoas que já fiz a primeira, segunda, terceira, já fiz cinco, dez, então cada pessoa tem um ritmo. O resultado vai depender do que ela liberar em cada sessão. E quando você fala em expansão de consciência, é justamente isso. Esse processo, ele libera espaço para novos conhecimentos. Claro que sim. Para novas reações, para novas possibilidades, para que cada um possa escolher a vida que de verdade funciona para si. Perfeito, perfeito. E aí a gente chegou num ponto que eu tinha dúvidas que agora já não tenho mais. Por que expansão de consciência? Porque com o processo de barras de axis se libera espaço para que essa nova informação venha. E essa nova informação não é você que coloca. Não, não. A pessoa que descobre. Com certeza. A partir daquilo que ela ressignifica. Ela vai criar a partir da escolha que agora está disponível escolher, já que esses outros arquivos foram apagados, já que abriu esse espaço. A gente não coloca nada. É a pessoa que vai criar de forma diferente. A gente vive com medo dessas novas informações? Hoje a população tem medo de novos conhecimentos? Sim. Eu acho que o medo é uma das coisas que mais bloqueia o ser humano. Para tudo hoje em dia. Para tudo. Para uma nova escolha, um novo caminho. Sim. E na verdade a gente está escolhendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E cada escolha cria uma possibilidade diferente. É bastante complexo. E se a gente parar para pensar, as escolhas começam quando a gente abre os olhos pela manhã. Sim. Eu gosto muito de falar, e como estamos no domingo à noite aqui, da síndrome do domingo à noite, e o doutor Nelson Spritzer foi muito feliz quando disse aqui, assim como tem a síndrome da sexta-feira à noite. Também. Na sexta-feira à noite, uhul, sexta-feira e tal. É uma síndrome. E no domingo tem aquela do cara que dá aquela baixada. E quando ele abre os olhos na segunda-feira, eu recebi um áudio muito engraçado aqui, que rola aí nas redes sociais, no WhatsApp e tal. Aquele áudio, uhul, é sexta-feira e tal. E aí tem um cara que fala, uhul, segunda-feira, vamos lá. É hoje com uma música, né? Bombando e tal. Trazendo uma nova cara para a segunda-feira. Sim, sim. É muito legal que quando eu ouvi isso, eu, poxa, isso aqui dá para usar em workshops, em trabalhos. Exatamente. E a significação para quem tem essa coisa da síndrome do domingo à noite. Você acredita que existe isso? Sim, claro que existe. Eu, por muitos anos, antes de trabalhar, antes de fazer o que eu amo fazer, eu sentia isso também, sabia? E, nossa, aquela musiquinha do Fantástico era depressão total, né? Coitado do Fantástico, do Faustão, né? É, né? Sempre ganha a culpa, né? Coitado do Faustão, é concorrente aqui, mas, Faustão, de boa, tranquilo. E eu não sabia como lidar com isso e... Era uma limitação. Eu descobri que isso acontecia comigo porque eu fazia o que eu não gostava de fazer. Hoje... Geralmente é isso que ocorre. Não é mais assim. Eu não tenho nem a síndrome da sexta-feira de noite e da sexta-feira e nem a do domingo. É, cada dia é uma nova escolha. É uma nova possibilidade para você escolher algo diferente que vai criar mais do futuro que você deseja. Então, como seria se você realmente pudesse escolher o que você ama, aquilo que faz o seu coração bater mais forte, aquilo que faz as suas moléculas vibrarem? Como seria se o maior número de pessoas realmente escolhesse algo diferente? Algo que de verdade funciona? Será que existiria ainda essa síndrome? É, sem dúvida que não. Agora é interessante isso, né, Clarissa? Porque eu sempre acabo sendo, pela terceira vez repetitivo do programa de hoje, lembrando algumas situações. Mas uma delas é exatamente essa. Que muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que não gosta durante o domingo ou vai fazer algo que não gosta na segunda-feira e aí entra naquela história. Puxa, amanhã começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Que bom que começa tudo de novo. Só que aí, evidentemente, é um processo, obviamente, que a gente não está dizendo que você larga o emprego, nossa, vai lá fazer o que eu quero fazer. Não, óbvio que não. Algo planejado. Mas, principalmente, aí acho que vem algo que é fundamental, né, Clarissa? que você trabalha muito bem também, que é o fazer algo que contribua na vida das pessoas. Muitas vezes a gente faz, 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 faz e não vê isso acontecer. E eu ouvi já centenas de casos de pessoas que falam que, puxa, eu ganhava bem, tinha uma remuneração que me era suficiente. Entretanto, eu não estava feliz do que eu estava fazendo. E largaram de mão aquilo para apostar em algo que fosse trazer satisfação interna, pessoal. E aí, se foi a síndrome do domingo à noite, se foi a da segunda, assim como, né, mais uma vez repito, o doutor Nelson Spritzer fala da síndrome da sexta-noite, por que que a sexta-noite não pode ser, não pode ter a mesma emoção da segunda-noite? Exatamente. Eu me lembro que, quando eu era jovem, nós temos um grupo de futebol que atua junto a, acho que vai para 30 anos. E aí, quando se começou a, vamos fazer quando esse jogo semanal? Eu falei, na segunda ou na terça-feira, porque é um dia que, entre aspas, é chato. Puxa, não tem nada para fazer na segunda-feira à noite. E ninguém mata com problemas. E está faltando muito para a sexta-feira, aí tem a síndrome da sexta. Pô, se tem um jogo de futebol na segunda-feira à noite, puxa, que legal. Criei uma nova âncora para algo, uma emoção nova, que vai me deixar empolgado para outro dia. Exatamente, perfeito. É muito legal. E você em casa pode fazer isso também. No próximo bloco, eu e a Clarissa André, ali estaremos de volta, para falar também sobre o que você pode fazer em casa, a partir do que a Clarissa trouxe para a gente hoje, ela que é terapeuta energética, pode fazer já a partir de agora, em casa, no silêncio da sua casa, ou conversando com a sua esposa, com seus filhos, enfim. O que você pode fazer já a partir de agora, em cima daquilo que a Clarissa trouxe para nós hoje, aqui no Inteligência Emocional. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo do nosso Inteligência Emocional, que volta já. Voltamos com o último bloco do nosso Inteligência Emocional, deste domingo, aqui na RDC TV. Você participa conosco através da hashtag RDC Inteligência Emocional, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas, você acompanha a nossa atração, que fecha a programação da RDC TV deste domingo, que teve muito esporte, e culminando agora há pouco com a resenha esportiva aqui da nossa RDC TV, com o Cadu Oliveira e seus convidados. Estou recebendo Clarissa Madele, terapeuta energética. Ela trabalha com o processo de barras de áxias, expansão de consciência, que consegui matar aqui e achei sensacional. Clarissa, o que as pessoas podem fazer em casa? Neste último bloco a gente costuma dar essa dica aqui para os nossos telespectadores, para quem está nos acompanhando pela internet, o que eles podem fazer a partir de agora, usando aquilo que elas ouviram aqui no nosso programa hoje e com o teu trabalho especificamente, antes de chegar num processo de áxias, de barras de áxias, o que ele pode fazer em casa, buscando isso tudo que a gente conversou aqui, esse equilíbrio das emoções, o reagir diferente a partir de uma ação que é recorrente, mas a resposta disso não lhe satisfaz, enfim, o que a gente pode falar nesse momento? A dica é, faça perguntas. Perguntas nos empoderam. A resposta sempre desempodera você, sempre. Como assim fazer perguntas? Claro, eu sei que é diferente do que a gente aprendeu desde cedo. Quando nós temos uma resposta ou uma conclusão, nós cortamos a nossa consciência, a gente pega a tesourinha e vai lá, ó, tchum, na consciência. E as perguntas, elas convidam o universo a contribuir com a gente. Primeira dica, pergunte, como pode melhorar isso? Pergunta que não exige respostas, na verdade a gente não precisa, a gente não está em busca de uma resposta, então a gente também não precisa responder. Basta perguntar, em voz alta ou mentalmente, várias vezes por dia para qualquer situação, como pode melhorar isso? Aconteceu um problema, como pode melhorar isso? Está um imprevisto, como pode melhorar isso? Nossa, recebi uma notícia incrível, uuuh, comemora! Mas, como pode melhorar isso? Ou seja, não coloca uma limitação, ó, meu Deus, esse é o meu problema, e agora? Eu não tenho o que fazer. Essa situação não tem solução, poxa vida! Não, é assim, uau, como pode melhorar isso? O universo me mostra como, onde, quando, o que se requer agora para mudar isso? Quanto mais você estiver na pergunta, menos tempo a sua mente vai ter de colocar naquela estradinha conhecida, que é a estrada da limitação e do problema. Perfeito, perfeito. E, interessante, que eu lembrei de uma situação na gestão de uma equipe de trabalho na qual eu comandei, onde alguns desses meus comandados, na época, quando havia o problema, eles falavam, puxa, agora esse problema de novo vai acontecer isso, 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 não. Ou se dava o problema, aconteceu tal coisa, beleza, quem foi o culpado? Aí eu falava, olha só, a partir de hoje ninguém mais vai falar em quem foi o culpado, vamos resolver o problema. Sim. Ah, aconteceu tal coisa, beleza, esquece, depois a gente vai ver o que deu errado para não repetir, mas vamos focar na solução. Na solução e não no problema. E não no problema. Exatamente. E você falou exatamente isso que é fundamental. Eu quero que você repita a pergunta para que nós possamos nos fazer durante o dia em cada uma das situações. É como eu posso melhorar isso? Como pode melhorar isso? Como pode melhorar isso? Aham. Perfeito, perfeito. Sem buscar respostas. É interessante isso que você falou, né? O seu foco está no problema ou está na solução? Os nossos pontos de vista criam a nossa realidade. É, tem aquele pressuposto surrado da inteligência emocional, o que a mente produz, o universo concretiza. Com certeza. E muitas vezes nós mesmos acabamos se debatendo com isso. Sim, nós criamos o tempo todo. É, são diversas situações, né? Eu posso aqui dar diversas situações no dia a dia que cada um passa, que a gente pensa, puxa, e agora aconteceu tal coisa? Pensa na solução, pensa lá na frente. Sim, sim. Mas não é fácil. É um trabalho que eu costumo dizer que é que nem banho, né? Se não tomarmos banho todo dia, a gente vai ficar evidentemente com mau cheiro. Então, esse tipo de trabalho tem que ser feito diariamente. Exatamente. Para que você possa criar esse hábito. Criar o hábito, exatamente. É tão fácil criar um hábito que não contribui. Como seria criar um hábito que vai criar mais da sua vida? Para você ter mais de você? É só uma escolha. Clarissa, e nesse, para a gente fechar, nesse trabalho das barras de axis, esse tipo de pressuposto, aí ao contrário, um pressuposto negativo, a pessoa que só enxerga o problema, só enxerga o lado negativo das coisas, ele consegue solucionar de forma imediata através do processo de barras de axis? Sim. Bem, cada caso é um caso, tá? Muitas pessoas já, uma grande mudança em uma, duas, três sessões, e... Mas isso não é uma regra, tá? Cada pessoa tem o seu tempo. Isso é uma coisa bem importante. Gente, olha só que interessante, Fabiano, as barras de axis já ajudaram milhares de pessoas ao redor do mundo e muitas delas disseram tchauzinho para a depressão. Que é o mal do século. Como seria, se fosse realmente possível mudar essa realidade? E se a única coisa que se requer agora for uma escolha diferente? Uma única escolha que você faz diferente bem agora muda toda a sua realidade. Então, mesmo aquela pessoa que está ali no negativo, que minha vida não dá certo, está depressiva, não quer nem sair da cama, ela não está gostando dessa situação. E a única coisa que pode mudar isso é a escolha dela. Ok, eu escolho, sei lá, se vai, sei lá, fazer uma sessão de barras de axis, pedir ajuda para alguém, não importa qual seja, tem que partir da pessoa. Ir para a igreja, qualquer que seja, tem que fazer bem. Não importa, não importa. Agora, é uma grande insanidade continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Isso não existe. É, e é claro, obviamente que a depressão existe, ela é uma realidade, existem tratamentos para isso. Agora, evidentemente que existem alternativas que podem ser incorporadas ao que já está sendo feito. Tchau, daqui a pouco, dizendo para você sair de algo que está sendo colocado para esse tipo de problema. E não, vou largar tudo isso e vou em cima disso. Não, reúne informações. Reúne novos conhecimentos para tentar sair dessa situação. Olha só, existe uma... existem dois vídeos muito interessantes que tem no YouTube, eu posso deixar aqui o endereço depois para vocês. e descobriu o que acontece no cérebro quando a gente passa por uma sessão de barras de axis e os resultados são impressionantes. É um estudo científico, mas a comprovação científica em breve será divulgada. Ele mostra através do eletroencefalograma o que ocorre o cérebro antes da sessão e imediatamente depois, após. Além deste vídeo, tem um outro, um estudo que saiu há poucos meses, um estudo que mostra a eficácia das sessões de barras de axis para tratar dois grandes problemas, que é o mal do século mesmo, como você falou, que é a depressão e a ansiedade. Então, como seria incluir isso ao que você já faz? Eu não estou aqui dizendo para você largar os seus remédios ou deixar de ir no psicólogo, no psiquiatra, faça o que funciona para você, mas como seria trazer isso como uma ferramenta para criar uma facilidade maior? Esse é o convite, esse é o convite. Agregar é talvez a palavra que fica perfeita a partir disso, esse trabalho que a Clarissa Mandelli realiza como terapeuta energética, o trabalho com barras de axis, fiquei bastante curioso e quando as meninas da nossa produção, a Nina Chari e a Alexia Ventura me passaram, quando a Carol entrou em contato conosco, não, vamos trazer justamente para levar esse conhecimento novo e que não é tão novo assim, mas não é tão divulgado, para que a gente possa contribuir na vida das pessoas. Clarissa, muito obrigado pela participação aqui na nossa RDC TV, na nossa Inteligência Emocional, sucesso, na tua caminhada e parabéns mais uma vez pelo trabalho com as crianças, isso aí eu fiquei bastante feliz, parabéns. Muito obrigada, gratidão. Obrigado. Clarissa Mandelli, terapeuta energética conosco aqui no nosso Inteligência Emocional e os contatos estão passando aqui embaixo, para que você que quer conversar com a Clarissa, ter mais informações, estão passando aqui embaixo, você anota e entra em contato com a Clarissa Mandelli, muito obrigado mais uma vez pela presença, o nosso Inteligência Emocional volta na semana que vem trazendo mais informações em relação ao nome do nosso programa, Inteligência Emocional. Um grande final de domingo e uma excelente segunda-feira, amanhã todo mundo, hein, segunda-feira e tal. Tchau. 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 RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.